É uma manifestação hoje, uma manifestação, uma vítima organização. Quarta-feira, dia 26, o Câmara Aberta Sindical será reprisado. E a reprise será com o João Guilherme Vargas Neto. O João Guilherme esteve em nossos estúdios na quarta-feira passada e fez um programa muito interessante, muito denso e muito didático sobre a atual conjuntura política, a conjuntura sindical e a conjuntura econômica brasileira. Por exemplo, ele mostrou que há espaço sim para conquistas de aumento de reais de salário. Levando em conta, sobretudo, os resultados do primeiro semestre, é mais do que natural que os trabalhadores se mobilizem e realizem campanhas para obter fortes ganhos reais de salário. Há espaço sim para avanços políticos através das candidaturas de muitos dirigentes sindicais brasileiros. Eu considero legítima a participação dos sindicatos no processo político eleitoral. Mostrou também que é possível haver avanços institucionais através da pressão política no Congresso Nacional. Aqui no Brasil, o movimento sindical está tendo condições de ter voz, voto e participação na solução dos grandes problemas. Portanto, eu recomendo a todos que assistam ao programa, você que é dirigente, você que é assessor sindical e você que é ativista sindical. Será um belo programa. É manifestação hoje, manifestação, a vida e o ordenamento.